Rosa Tantas voltas de aí bailando Que a rosa se desfolhou Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Oh roseira, roseirinha Roseira do meu jardim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Se de rosas gostas tanto Porque não gostas de mim Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Quem tem, quem tem amor a seu jeito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Colhe a rosa branca, ponha a rosa ao peito Deixei na primavera o cheiro a cravo Rosa e quimera que me encravam Na memória que inventei E andei como quem espera pelo fracasso Contra maçela em corpo de aço Nas ruelas do desenho E a mim que importa se é bem ou mal Se me falha a cor da chama a vida toda É-me igual Vim sem volta Vim sem volta Queira eu não Que me calha a vida Insane e vá sem buda Até o verão Deixei na primavera o som do encanto Risa, promessa e sono santo Já não sei o que é dormir bem E andei 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 Até o verão Até o verão E andei E andei E andei E andei Se me falha a corda chama a vida